Fala galera, eu sou o Todd e tô de volta com mais um Game de Terror e hoje nós vamos trabalhar num cinema, tá? Eu tô trazendo aqui pra vocês a demo do Massacre lá no Mirage, que deve ser o nome do cinema. Infelizmente não temos aqui legendas em português, então eu vou traduzindo aqui pra vocês, beleza? Bora começar essa demo. Acho que em nenhum jogo de terror que eu trouxe pra vocês aqui a gente trabalhou num cinema, né? Teve jogo que aconteceu no cinema, mas eu trampando lá, eu acho que não. Halloween de 1988, bem na frente do The Mirage. Tá, tô fumando um cigarrito. Tá, eu sou a Nika. Eu não acredito que eu tô aqui presa trabalhando bem na noite de Halloween, que merda. Caraca, por que tá tão vermelho assim o jogo? Eu não sei por que o Phil adora fazer essas sessões aí de filme preto e branco, bem no... durante o mês de outubro. E a mina não para, né? Só fumando. Ah, pelo menos eu não tô trampando sozinho aqui, o Ben tá aqui pra me fazer companhia. Bom, é melhor eu entrar, o cinema vai abrir logo, logo. Então, beleza. Estamos aqui, perto do The Mirage. É ali? Cara, bonito o cinema, hein? Gostei. Só não tô gostando dessa... Dessa atmosfera vermelha aqui, hein? O cara coloca muito vermelho em jogo de terror quando o bagulho tá ruim, tá ligado? Por enquanto, pelo menos, acho que começou bom, né? Tá, aperte Q para ver os objetivos. Fale com o Ben na sessão de venda de ingressos. E aí, Ben? E aí, Ben? Você tá trabalhando aqui na venda de ingressos hoje, né? Cara, vocês giram a voz do maluco? Que isso, meu irmão? Que vozeirão, cara. Ele falou, tô trabalhando sim aqui. Quem imagina, né? Que tipo de fantasma e maluco vai vir aqui hoje à noite, né? É engraçado que o cara tem a voz... Ela falou, é verdade, né? Quem vai querer assistir um filme preto e branco bem na noite de Halloween? Eu sei que eu gostaria de estar farreando agora à noite, mas o Phil adora esses shows de noite, né? E ele é o chefe. A gente tem que obedecer. Eu só queria que a gente não estivesse com tão poucos funcionários. Pode ficar um pouco caótico às vezes. Falando nisso, o Phil quer que você teste o projetor antes da gente abrir o cinema? Ele tá lá no escritório. Vai lá falar com ele. Ah, tudo bem. Eu vou lá falar com ele. Mirage. Este é o cinema... O Ben tá parecendo duplicado ali, ó. Ó. Olha que reflexo, meu irmão. Haja reflexo, hein? Tô gostando da ambientação aqui, ó. O cara, ele se dispôs a fazer todo mundo trabalhar na noite de Halloween. E pelo menos deu uma arrumadinha aqui, né? Deixou o cinema bonitinho. Tá, ali... Aqui é a sala de cinema? Tá. Eu preciso falar com o Phil primeiro. Lá em cima. Philzeira! Cadê você, meu irmão? Bora bater um papo aqui que eu não queria estar trampando hoje, tá? Este daqui é o filme Dead Ride. Temos aqui também o The Stitcher. O Sinister Thoughts. Late One Night. Tá bom. O Coughing Fist. Visions. Cara, tem filme pra caraca aqui, tá? Falando nisso, gostei da arte dos posters, hein? Só arte bonita, mano. Muito da hora. Posso entrar, Phil? Ou tá proibido? Não. Eu sou tão gordo que tenho que abrir as duas portas pra entrar. Ó o gatinho! É o Whiskers. Ele tá até com tiarinha aqui de diabinho, mano. Que da hora. O Phil tá parecendo o Mestre Miyagi do Karate Kid, mano. E aí, Phil? Você tá precisando de mim, né? Você tá com gripe, alguma coisa? Tá resfriado? Precisa de um remedinho? Bagulho pra espirrar no nariz? Porque a sua voz não tá boa, não? Boa noite, Nika. Eu sei que você vai trabalhar na parte de pipoca e doce, mas eu preciso que você teste o retroprojetor também. Aliás, o projetor de filmes, tá? É, beleza. O que você quer que eu faça? Tá, eu tenho que pegar a filmagem com o Eric, que tá lá no porão, e depois colocar no projetor. Tudo deve estar tranquilo, tá bom? Eu só quero checar duas vezes pra não ter problema nenhum. Parece bem simples. Eu vou lá falar com o Eric. Tá, uma coisa. Antes de você ir embora, você pode pegar os lixos de todas as lixeiras e jogar lá fora? Ah, se a pessoa responde pra você assim, ó... Você sabe que ela tá com ódio e ela quer te matar, tá? Maravilhoso. Obrigado, Nika. E, Phil, por favor, vai tomar um remédio pra gripe, que você não tá bem não, tá, irmão? Você não tá nada bem. Sua voz tá horrorosa. No amor de Deus. Cadê os lixeiros? As lixeiras. Peguei duas aqui. Podia ter um... Ah, não. Ó, ó. Eu ia falar. Podia marcar quantos lixos faltam, mas tá escrito ali, ó. Aliás, apareceu quando eu peguei. Falou que falta seis. Tá, aqui a parte do cinema. Dá pra entrar aqui? Tá, peguei mais duas. Eu tenho lanterna? Tá, não tenho. O projetor tá ali em cima. Faltam mais quatro. Beleza, falta três. Aí. Tem no banheiro também? Bom. Só falta mais um banheiro das mulheres. Fechou. Peguei todos os lixos. Aonde que eu tô carregando, não sei, porque haja lixo nas costas, hein? Mano, parece que tá vermelho o chão ali na frente. Parece que tá com sangue, ó. Mas acho que é só iluminação ruim do lugar mesmo. Ô, Ben, você sabe onde é que é a lixeira, mano? É, tá falando, ó. Vá jogar o lixo na lixeira que fica lá atrás. Ó, acho que é aqui, hein? Ué? Mas tá bloqueando minha passagem aqui, o carrinho do mendigo, mano. Será que eu consigo sair direto do cinema aqui pra trás? Eu só fui burro mesmo de dar a volta? Caraca, mano. Às vezes, acho que eu sou gorda mesmo, hein? Eu não passo em uma porta, eu tenho que abrir duas toda vez? Tá, é bom, é bom pra saber, né? Que depois tem uma hora que a gente vai ter que fugir alguma coisa. Já sei que por uma porta eu não passo. Tem que ser duas. É, dá pra abrir aqui mesmo, galera. Eu sou burro. Beleza, tô... Caralho, mendigão. Ele me encoxou na lixeira, mano. Que isso? É, com licença, senhora. Você pode me dar um trocado? Que merda, mano. Você não sabe não poder chegar assim nas pessoas, não, véi? Por favor, jovem senhora. Ajude aqui eu comprar uma bebidinha pra tomar no Halloween. A gente já falou pra você não ficar aqui atrás, cara. Aqui é propriedade privada. Sai fora daqui. Ô, louco, falou que eu sou uma puta feia. Vai te catar então, mendigão. Seu vagabundo. Merda, é melhor eu falar pro Eric checar o cadeado aqui de trás, que eu não sei como é que esses mendigos ficam entrando aqui toda hora. Dá pra eu fechar? Ah, te catar, mendigão. Tá louco? Tem a pizza no teu carrinho lá. Vai comer lá aquela pizza, vai. Tá doido? Fecha aqui. Vamos lá falar com o Eric. Calaca. Português maravilhoso, né? Vou falar o quê? Caraca, Eric. Que chão mofado aqui, meu irmão. Tá relaxadão, hein? E aí, Nika. Feliz Halloween. E aí, Nika. Feliz Halloween. E aí, Eric. Como estão as coisas? Você está olhando bem meleu agora. E aí, Eric. Como é que estão as coisas? Você parece bem relaxado, hein? Com certeza. Nada vai estragar minha vibe pra hoje. Pode ser. Vamos dizer que eu tenho minhas mãos em alguns brownies de alta qualidade. Você pode ter um se você quiser. Vamos falar que eu coloquei a minha mão em brownies de alta qualidade. Se você quiser, eu te dou um. Talvez depois do trabalho. Eu não acho que eu posso lidar com a barra de snack. Talvez depois do trampo, tá? Por enquanto, eu não quero, não. Fica tranquila. Depois você me fala, então, tá? O que você veio fazer aqui? Tá, o Phil falou pra eu vir aqui pegar o filme de hoje pra poder testar antes da gente abrir o cinema. O Phil tá sempre preocupado aí. Mas tá bom. Tá em cima da mesa. Só pegar. Tá tranquilão. Valeu, Eric. Ah, só pra te falar, tá? Encontrei aquele mendigo de novo. Ele tava lá mexendo na lixeira. Ah, que bosta. Eu vou lá depois ver se tá trancado mesmo. Beleza, pegamos a filmagem. Vamos lá testar. Aqui é o lugar do retroprojetor. Vim no lugar certo. Graças a Deus. Eu ia lá por dentro da sala de cinema. Por que eu tô falando retroprojetor toda hora? É só projetor. Nossa, é um projetor. Eu tenho que colocar o filme, né? Pra poder... Obrigado, Legenda, por subir rápido. Não tem problema, não. Tá, peraí. Onde é que eu coloco o filme? Beleza. Por enquanto, tá de boa. Tá funcionando, hein? O filme é Nosferatu. Uma sinfonia de horror. Não é o filme original, não, né? Porque pode dar... A direita autoral. É véio Nosferatu, mas... Parecia um palhaço ali no meio. Não parecia, não? Esse zoom que tá dando. Mano, os filmes de antigamente eram muito bizarro, né? Tinha gente que tinha medo com isso daí, véi. Por que eu tô sentindo que tá vindo um susto? Por que será? Olha, apareceu de novo o palhaço ali. Não tem palhaço no filme do Nosferatu, não, meu irmão. Ele é vampiro. Palhaço, esquece. Acabou aí o teste de filmagem. Eu achei estranho o palhaço, tá? Caraca, esse teste de filmagem foi um pouco assustador. Bom, terminei aqui. Vou lá pro... pro balcão lá de doces pra começar a sessão de cinema. Vamos lá, vender pipoca, doces, balas, chocolates e outras coisas mais. Refrigerantes. compre o que você quiser. É engraçado como um jogo de terror consegue deixar qualquer lugar assustador, né? Tipo, é um cinema, só que pelo fato de você estar trampando à noite. No Halloween já fica assustador, já. Tá me ensinando a trabalhar aqui, ó. Tem sorvete de baunilha, tem Coca-Cola, sorvete de morango, tem pretzel, tem hot dog, sorvete de chocolate e sorvete... Aliás, pipoca é coberta por amendoim e chocolate. Não, chocolate coberto por amendoim e também tem pipoca. Beleza, as instruções... É... Fale com os clientes assim que ele chegar aí, umas vezes que ele estiver falando com você, no snack bar... É... Caraca, vou ter que trabalhar pelo Ben também? Tá bom, vamos jogar aqui. Current order. Order. Gummy bears added to inventory. O que se eu pegar um de cada? Olha essa música que louca. O problema é que eu acho que tem direito autoral. Sempre tem direito autoral essas paradas, tá ligado? Aí você vai lá, fala, acho que tá tranquilo. Aí de repente você vai lá e leva um chute do YouTube. Tá, tem um cliente lá com o Ben. Ah, tá, peraí. Ah, tem um inventário aqui que eu posso colocar várias coisas, mano, que da hora. Gostei, hein? Pipoquinha, que é o caixa. Eu fiquei meio confuso porque ali parecia que tinha que trocar pro Ben em algum momento. Ah, eu toco a campainha e eu mudo pro Ben. Porra, cara, não posso trabalhar só pela Nica, tem que trabalhar por dois. Oi, eu queria um ingresso. Beleza, pegamos o ingresso. Da hora, mano. Pega a grana, aê, bom show, tá, querida? Vamos voltar pra Nica. Ó, a mulher vem arrumada, fi. Eu fantasiada aqui de governanta. Olá, eu gostaria de comprar uns doces, por favor. Só falar, querida, o que você quer? Ah, ela pediu aqui, ó, ela quer o chocolate Gnauss. Qual que é? Gummy Bear, aqui, ó, Gnauss, o Real Nuts Par, um desse, e um Gummy Bears. Essa daqui é das minhas, hein? Esses docinhos aqui é bom, hein, mano? Pronto. Obrigado, querida. Tamo junto, até mais, bom filme, tá? Vai vir mais ninguém? Vamos ver lá como é que tá lá na frente do cinema com o Ben. Cara, é assustador, né? Ó, não tem ninguém, tem um maluco estranho chegando ali. Você iria, bem no Halloween, à noite, assistir uma sessão de cinema preto e branco dos filmes das antigas? Eu não iria não, tá? Já vou responder. Ô, o cara tá com aqueles boné de bebidinha do lado, né? Mó da hora. Oi, eu quero o ingresso. Toma teu ingresso, meu irmão. Valeu. Por enquanto, tô gostando, hein? Até que é legal trabalhar no lugar do Ben também. Olá, eu gostaria de alguns doces. Ele quer uma pipoca, uma coca e um sorvete de baunilha. Vamos pegar aqui, ó. Ah, precisa pegar o copo. Cara, eu curto esses games que vocês têm que fazer esses trampinhos, tá ligado? O bagulho não aparece sozinho. Tá, qual que é o outro? Uma pipoquinha, pera aí, meu irmão, pipoquinha pajaça indo. Ué. Ah, tá aqui, ó. Pipoquinha pra você. Oh, até deu vontade de comer uma pipoquinha, mano. Como que eu não tenho item? Tortilha, chips, que horas que eu peguei isso aqui? Cadê a pipoca que eu peguei? Eu, hein, pipoca sumiu. Ué. A pipoca tá aqui, cara. Tá bom. Acho que ele quer o sorvete primeiro, é isso? Cadê o sorvete? Aqui é hot dog. Onde é o sorvetão, mano? Aqui, ó. Beleza, um sorvetinho saindo pra você. Ué, a pipoca sumiu. Ele não pegou, mas ele pagou. Então, o problema é dele, tá? Vai embora, meu irmão. Até mais, tá? Eu teria um pouco de medo de trabalhar assim. Ah, não, 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 não. Não é aqueles caminhãozinhos de sorvete não, né? Ó o palhaço! É o palhaço que tava aparecendo no filme do Nosferatu. Olha isso, mano. É o suficiente pra eu ir embora. Caraca! Isso daí foi estranho demais, mano. Bota estranho nisso. Eu... Ah, eu já ia embora, na hora. Mas eu ia embora, na hora. Eu queria ir lá falar com a Nica, porque eu sou fofoqueiro, eu ia lá falar pra ela. Caraca, mano. Oi, criancinha, tudo bem? Quer um ingresso? Pera aí. Ela veio fantasiada também, pô, colocou uma máscara de gatinho ali, ó. Então, olha o seu ingressinho, tá bom? Cadê papai e mamãe? Cadê papai e mamãe? Não pode vir sozinha assim no cinema. Você é muito novinha. Não é mais nem filme de terror, queridinha. Que que você quer? Ó, ela quer um pretzel. Cadê o pretzel? Beleza. Opa, pera aí. Pega ele aqui. Pra você. O que que você quer agora? Um sorvete de morango. Vambora, Moranguinho pra você. Vou tacar a cara boa esse sorvete aqui, hein. O barulho não tá muito bom, parece que você tá tendo desentiria, diarreia no banheiro. Mas a cara dele tá bonita. Tá, ela quer um gnaus. lasca aí e um hot dog com condimentos, entendeu? Ela não quer cem condimentos. Ela quer com. Tá, taca aqui um ketchupinho. Boa! Você come, hein, fia? Você come, hein? Mas é gostoso, né? Você vai no cineminha, come umas besteirinhas, come um docinho. Ei, coisa boa. O difícil é que aqui no Brasil você vai ver um cinema, cineminha, capipoquinha, uma coquinha, já sai sem conto quase, mano. Tá doido? Pelo amor de Deus. Ih, apareceu o Scorpion aqui, mano. Tá doido? O maluco virou o Scorpion, cara. Valeu. Você pagou mais barato, hein? O pessoal tá dando uma nota, dando duas notas, você deu uma nota só, cara? O que que o Scorpion quer? Conta pra mim. Fala, fala pra tia. Uma batatinha, aliás, um chips de tortilha. É esse? Não, aqui, ó. Beleza. Um cheese chips, esse aqui. Boa. Uma, um refrigerante. Cadê o copo? É o ginger ale, o que ele quer. Beleza. É, e um sorvete de morango. Boa. Eu não sei se pode entrar com sorvete no, dentro da sala de cinema. Eu acho que não pode, não. Valeu, Scorpion. Bom, bom filme, mano. Cadê o Sub-Zero? Cadê o Sub-Zero e o Liu Kang? Ih, você tem, você tem dúvida que esse cara vai matar a gente? Alguém tem dúvida? Você não vai falar nada, Ben? Não dá pra sair pra ver se ele tá lá? Tá maluco, meu irmão. Você tem que ter muita paciência pra ficar trancado aqui dentro, vendo um palhaço doido ali. Tá, chegou o cara com máscara de carnaval. Aqui é cinema, meu amigo, não é carnaval não, tá? Carnaval é outro lugar, que é Halloween. Vai lá aproveitar, vai. O que que o doido do carnaval quer comer? A Nika, ela não viu o palhaço ainda, né? Ela apareceu pra ela. Olá, você quer um Gnaus? Um Dio soda? O que que é Dio? Cadê o Dio? Ah, tipo aqueles Mountain Dio, né? Aquele refrigerante lá. aqui e um sorvete de baunilha. Cara, tá me dando vontade de comer, vendo isso daqui. Vontade de tomar um sorvetinho, comer alguma coisa, uma pipoquinha. Bom filme, mano. Não posso reclamar dos clientes, que todos os clientes aqui foram muito educados, muito gente boa. E vamos ver se o Ben tá morto já? Não, o Ben tá vivo ainda. O Ben, não tem como, o Ben vai ser o primeiro a ir embora, eu acho. A gente sabe, né? Que vai um por um. Caraca, esse cara aqui, ele se esforçou, hein? Ele veio de robozão, cara. Olha, gostei, mano. Melhor fantasia até agora é dele aqui, ó. Eu gostei demais. Nem vou te comprar ingresso, tá? Pode, pega o dinheiro de volta, irmão. Pode, pega aí. Ah, se eu não quer, então foda-se. E aí, robozão? Real nuts. Pra já. Uma fatia de pizza. Cadê minha, minha caixinha aqui? Beleza. E um rainbow candy. Pronto. Tudo pra você. Eu acho que eu, acho que se eu fosse você, eu desligaria a lanterna do capacete. Pode, pode incomodar o pessoal lá dentro do cinema. Tá? Eu desligaria. O engraçado é que ninguém vem comigo, né? Esses, esses bizarros, esses caras estranhos, vem tudo sozinho, né? Essas pessoas não têm amigo. Que barulho foi isso? Eu juro que eu troquei a lâmpada uns dias atrás. É melhor checar o interruptor. Mas que luz que apagou? Aqui? Caraca, de onde veio essa caixa, mano? Passa embora? Deixa eu ir embora. Ai, 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 o palhaço já está aqui dentro, já está entre nós, galera, já está aqui. É inevitável isso. Ai, caraca, mano! Que porra, cara, você me assustou pra caraca! O cara tem calma, né? Oh, Que fantasia da hora, mano, você quer o ingresso? Bom, você não fala muito, né? São sete dólares. Olha o olho dele! Vai matar essa porra, não vai não? Mano, parece aquelas vozes inteligência artificial, né? Ha, 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 Muito engraçado, hein, cara? Mas se você quiser ver o filme, tem que pagar, mano. Ele vai aparecer com uma metralhadora, alguma coisa assim, ele vai matar, não tem como. Que porra é essa? Eu e o cara falamos a mesma coisa. Ô, seu bizarro, pega essas coisas aqui, vai embora, antes que eu chame a polícia. Mano, o que é isso? É um pedaço do mendigo, será? Agora eu vou ter que limpar essa bagunça. Como é que será que é isso daqui? Espero que seja só aquelas coisas falsas ali, Halloween. Que maluco. Mano, muito estranho esse palhaço, velho. Jogou um carnão. Do nada eu virei o mendigo, sou todo mundo no jogo. Que droga, hein? Deve ter alguma bebida aqui perto, ou então algum trocado, mano. Tá, eu sou o mendigo, tô na praça. O palhaço, tá, então aquela carne não era do mendigo, pelo menos isso a gente sabe. Ou será que agora tá mostrando o que aconteceu com o mendigo e a carne era dele? Vamos descobrir. Caraca, parece um labirinto isso daqui, ó, parece uma praça. Não vou mentir pra vocês não, tô meio perdido aqui. Tô andando daqui pra lá, não vejo nada? Ah, tinha um portãozinho aqui, mano. Lá vai nós mexer na lixeira de novo? Tá, na lixeira não dá. Tá trancado. Então tá, vamos pra lá. Ah, mano, é o caminhão do palhaço, o caminhão do sorvete. Olha aqui, ó, vai dar ruim isso daqui, ó. Caixa de cerveja, totalmente gratuita. Deve ser o meu dia de sorte. Mendigão já era. Se você gostava do mendigo, tava aqui só pelo mendigo. Sinto muito. Ele já foi, já. Ah, eu virei o Eric agora, né? É melhor aquele mendigo não tá mexendo na lixeira de novo? Eu vou lá ver se tá tudo trancado. Eu vou achar o corpo do mendigo. Ó, o cara arrastou aqui o corpo do mendigo, hein? Isso é sangue? Levando pro parque? Caraca, mano, espero que aquele mendigo não tenha se cortado. É melhor dar uma olhada. É, mano, vocês acharam que o Eric não se importava com as pessoas? Olha lá, ele tá procurando o mendigo. Ele quer ver o que aconteceu com o mendigo. O mendigo. Caraca, mano, é muito sangue. O que será que aconteceu? Ele vai tá em cima do carrinho, quer ver? Nossa! Doce ou travessura! Mano, ele arrancou a cabeça do mendigo! É nojento, cara! Que porra é essa? Eu tenho que voltar pra dentro do cinema agora! É, peraí, o que quer dizer que é uma... É um... É um vulcãozinho de festa junina? Doce ou travessura! Olha o que ele fez com o mendigo! Você tá maluco, cara? Pelo amor de Deus! Ó! Ah, não, 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 pelo amor de Deus! Corre, Eric! Corre, você vai ser a próxima vítima, mano! Você tá mó doidão ainda, você vai achar que é um palhaço do teu sonho! Corre, 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 corre! Corre, Vai, 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 Boa, moleque! Não! Caraca, o palhaço tá pegando todo mundo! Nossa, mano! Arrancou nossa cabeça, velho! Caraca, mano, gostei do game, hein? Essa daqui é só demo, tá, tá, galera? O jogo não saiu ainda, quando ele sair completo, com certeza, vou trazer pra vocês. Então, o Eric e o mendigo já foi, sobrou o Ben, a Nika, e o Phil. Jogo aprovado, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, compartilha se puder, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu! Falou! Cuidado com os caras vestidos de palhaço, bem na noite de Halloween, hein? Tchau! 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 Tchau!